A história que eu tenho do Pablo é que o Pablo cantava em bar. Eu era responsável pela organização antes de ele chegar no local. Certa vez ele foi daqui de Porto Alegre até Novo Hamburgo, onde nós tínhamos compromisso à noite, tentando decorar aquela música amiga para essas coisas, que é quilométrica. E a música é um dueto. Canta um, o outro responde. Imagina se ele conseguiu. E aí, para você essa história é um fato ou uma lenda?